Eu venho em qualquer instante Eu fico sem te ver Aumenta a saudade Eu sinto de você Por isso eu corro demais Eu sofro demais Eu corro demais Pra te ver, meu bem Você ainda me pede Pra não correr assim Meu bem, eu não suporto Mas você é longe de mim Então eu corro demais Eu sofro demais Eu corro demais Pra te ver, meu bem Se você estivesse sempre Eu corro demais Eu corro demais Eu corro demais Eu corro demais Pra te ver, meu bem Eu corro demais 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 Se você me desse sempre ao meu lado, eu vou sorrir Eu vou ler de maquiagem, de honra ser Eu não morria demais, agora eu corro demais Eu sou cruz demais, só pra te ver, meu bem 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 Aplausos